Vamos aqui ó, vai de 20 anos com o Zé Cirilo, várias emissoras que nós já passamos, estamos aqui na TV Guará, TV dos pais, olha o nosso portal, não esqueça John, o nosso portal, portalguará.com, para o mundo ó, para o mundo é o dó, para o mundo, olha eu quero agradecer, já vi aqui, que tem gente de pedreiras, tem gente, a Paulinha de Itatrizendeira do Vale, olha tá aqui o nosso amigo, a minha amiga Benilde também está ligando pra gente aqui, rapaz, ah rapaz, dona Delma também, daqui a pouco eu vou mostrar, bota a foto dela aqui pra você, o João Henrique, é muita gente aí do interior do estado ligando pra nós, a grande São Luís nem se fala, nessa baixada toda aqui meu irmão, nós estamos aí de ponta a ponta pelo canal 23, isso é que é importante, não é não? Mas o irmão Magalvão tem notícias boas, depois de uma Páscoa, você comeu um pouquinho mais, comeu? Você tomou um pouquinho mais, é uma cervejinha legal, né? Hein? Curtiu muito a chuva que caiu? É o direito de todos nós, né? Sermos felizes a nossa moda. Mas o irmão Magalvão também está aqui conosco pra dizer que a vida é boa, temos que experimentar de tudo um pouco, mas temos que nos cuidar para ó, a serotonina ó, ficar ó, mais de 400. É isso aí, irmão Magalvão, boa tarde. Boa tarde, Zé, boa tarde a todos. Pois é, eu quero agradecer e aproveitar que a gente está, essa audiência fantástica sobre o portal Guará.com, né? Meus amigos aí de São Paulo, de Rio de Janeiro, que estão sempre me assistindo, né? Bota no grupo lá dos fisiculturistas, dos atletas aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba. Tudo que o Rui Balmar fala aqui vai pros grupos dele, vai pros outros estados. O pessoal tem tido uma audiência fantástica, né? Todas as segundas-feiras também, e acompanhando o Zé Cirilo durante a semana, não só na segunda-feira, com as minhas dicas. Então, um abraço pra vocês e obrigado pelo carinho aqui, Zé Cirilo. Continuem assistindo aí as dicas do Ribomagalvão e o Zé Cirilo durante a semana pelo portal Guará.com, que é audiência fantástica. Vocês aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, muito obrigado aí pela audiência. E que vocês me mandaram pedir pra me falar sobre a remada, né? Como é que se pode fazer, quando tem dificuldade de fazer com a barra, com a halteres. Tem uns videozinhos, vamos lá, joga as imagens. Então tá aí, ó, a remada máquina, então pra você que tem dificuldade em fazer com a barra, você que tem dificuldade em fazer com a halteres, né? Não tem uma coordenação motora muito boa e não se sente seguro. Toda academia tem uma remada máquina com a polia. Você consegue fazer esse exercício com maior segurança, consegue desenvolver muito bem os seus doçais, trabalhar também a postura, quando você tiver ali uma rotação interna de ombro. Então esse exercício também eu costumo usar com os meus clientes pra trabalhar essa parte de problemas posturais, como rotação interna de ombro, rotação escapular. Então é um exercício seguro, é um exercício fantástico. Além desse exercício com máquina na polia, remada, tem também a polia, a remada apoiada, né? Que você pode também fazer na academia. Algumas academias também tem esse equipamento. Na Estação Saúde, onde eu trabalho com meus clientes de personal, também tem as duas remadas. Tanto essa daí, a remada máquina na polia, como a remada apoiada. Então vocês que me mandaram as dúvidas sobre a remada, como fazer, se tem dificuldade. Então lembre-se bem, o exercício com halteres e barra, ela já é para um dos alunos avançados. Você que é iniciante, aí está no nível já de intermediário, pode fazer também na máquina. Vai ter um conforto maior e vai conseguir executar perfeitamente o exercício, beleza? Então essa é a dica de hoje pra vocês, da remada máquina na polia, como a segurança e como se deve fazer. Quero agradecer meus patrocinadores, como a Farmapel, a Loja Tor Suplementos, a Classe A, o deputado Fábio Macedo. Quero agradecer o doutor Uendo Carvalho, meu fisioterapeuta e osteopata. A Luena, a clínica de estética lá, saúde e beleza. Muito obrigado, Luena, por estar sempre me ajudando nas competições aí, com o seu trabalho fantástico na sua clínica. E lembre-se, quer fazer aqui a segunda-feira do Ribamagalvão com as suas dicas, como que eu posso ajudar você? Mande pra mim, ó, Ribamagalvão Pro, pro meu Instagram e tem o meu e-mail, ribamagalvãofisiculturista.com Eu vou estar recebendo o seu e-mail, vou estar vendo o seu direct e trazendo pra vocês aqui e tirando a sua dúvida da melhor maneira possível. Um abraço a todos e fique com Deus. Que legal, né, cara? Que legal, né, cara?